Olá, tudo bem? Hoje eu vou ensinar vocês a aplicarem o zíper. Eu vou explicar da forma que eu faço, é uma forma simples e aí vocês aprenderão direitinho, tá bom? Olha, eu vou ensinar a colocar e a pespontar vai ficar desse jeito aqui. Então, vamos lá. Nós vamos pegar o tecido externo, eu apliquei no acoplado, pode ser na manta R1, R2, uma pecinha do forro e o zíper. O zíper, eu gosto do zíper de metro, ó, tá? Então, pra aplicar, a gente solta e utiliza um em cada parte. Eu já adiantei esse passo e nós vamos fazer juntos esse daqui. Importante, pra quem tá começando, sempre deixar o zíper bem maior que a peça, vai facilitar na hora de colocar o cursor depois, tá bom? Então, vamos lá. Vamos colocar o zíper, o lado direito, que é o lado que tem a elevação dos dentinhos, direito do zíper com direito do tecido. Pode prender com clipes ou alfinetes, eu prefiro clipes, porque conforme vai costurando, você vai esticando. Porque o zíper, ele é um pouquinho, assim, molinho e se não prender antes, ele acaba não ficando bem aplicado. E aí, nós vamos utilizar o calcador de zíper. Tem vários tipos, olha. Eu tenho esse aqui em uma máquina. A que eu vou utilizar hoje é esse daqui. E ainda tem esse outro aqui, que é o calcador de zíper regulável, que dá pra aplicar zíper tanto do lado esquerdo, quanto direito e também fazer a costura reta. Eu utilizo esse daqui muito pra vivo. Vou explicar pra vocês em uma outra oportunidade como aplicar o vivo. Então, eu vou utilizar esse daqui, ó. Vou colocar aqui na minha máquina. Eu gosto de aplicar, primeiro, uma costura de segurança, que é uma costura bem na beirada, só pra segurar o zíper no lugar, ó. Venho desde o início. E aí, eu começo a costurar aqui, ó, na beirada. Vou ajeitando o meu zíper. Ó, estico. E aí, ó, apliquei, tá? Porque isso aqui é importante, se eu vier direto aqui, ó, o zíper e o forro e aplicar de uma vez, dá certo. Mas, se o zíper escapar um pouquinho, já fica tudo torto, fica aquele embarrigadinho do zíper, tá? Então, eu gosto de aplicar com costura de segurança. Agora, eu coloco o forro direito com direito. Na maioria das vezes, é assim que nós fazemos. E eu vou jogar a minha agulha pro lado esquerdo. Porque eu quero a posição da agulha do lado esquerdo, por causa da distância da beirada do meu trabalho. Nesse caso, eu preciso da agulha do lado esquerdo. Nesse aqui, ó, é só posicionar o calcador do lado que você quer, tá bom? Vamos lá. Aí, eu vou... O pezinho de zíper. O pezinho, eu calculo aqui, ó, na lateralzinha, tá vendo? Aqui, do zíper. Então, o pezinho vem acompanhando a lateral do zíper. É a lateral do meu trabalho, tá? Vou tirando o clipes. Apliquei, tá? Ó. Aí, eu desviro aqui. Sempre que a gente faz a aplicação do zíper, tem o pês-ponto. Eu vou fazer o pês-ponto aqui por cima, prendendo o forro com a parte externa. E aí, já vai dar o acabamento, tá? Agora, eu volto a minha agulha para o centro. Que essa é a distância que eu quero o meu acabamento. Ó. Vou posicionar e vou fazer o pês-ponto aqui, ó. Vou arrumando o forro na parte de baixo, para não ficar tudo embolado, tá? Aqui, ó. Prontinho. Aqui na parte do avesso e aqui o lado direito. Prontinho. Aplicamos o nosso zíper. Aplicado e pês-pontado, tá bem? Numa próxima oportunidade, eu vou ensinar vocês a colocarem o cursor, tá bem? Até a próxima. Beijos! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto